Bom dia pessoal, bom dia. Ontem saiu muito bicho na cabeça, né? Ternos, chata pra quem gosta de jogar chata, duplo de grupo. Então, teve muito resultado aí, né? Lembrando a vocês que eu não vou passar reforço pra federal, porque eu não acho justo eu passar o palpite e eles jogarem bicho que não tem nada a ver no palpite, né? Bicho que a gente sabe que não é pra sair e acaba saindo, tá? Então, o que eu falo pra vocês? Se eu fosse vocês, eu não jogava na federal, tá? Jogava durante os dias normais, que é muito mais fácil tá acertando do que acertar na federal. Federal tá sendo uma troca de bicho aí, muito ser vergonha, sabe? Porque não é pra sair e acaba saindo. Mas vamos lá. Vamos jogar durante o dia e esquecer de federal. Não gastem seu dinheiro no federal. Vamos lá. É... 21 do 8 de 2024. É touro, né? 21. Dezena 83, 0683, 1083, 4184, 4982, 4584. 24, viado. Dezena 95, 6095, 5996. 4194, 7596, 7496. 18, porco, dezena 969, 8472, 8472, 3171, 5369, 4571. 15. Jacaré, dezena 58, 5558, 4758, 8859, 2457, 4759. 12. Elefante, dezena 46, 7446, 5574, 3046, 5147 e 0945. 9. Cobra, dezena 36, 3036, 1133, 9833, 2236, 7234. Aquele bichinho pra vocês jogarem, tá? O 6, o 3, o 25, o 22, 05, 08, 11, 14, 17 e o 20. Ternos de grupo. 15, 20, 09, 18, 2, 11, 20, 17, 06, 03, 05, 08, 12, 09, 18. Duplo de grupo, 18, 9, 24, 21, 12, 15, 15, 09 e 11, 17. Lembrando a vocês, né, que o bicho mais atrasado, que não sai faz tempo, né, na federal, é o viado, tá? É um bicho aí pra ser pensado, tá? Mas eu não passo palpite mais. Até vou normalizar. Enquanto não normalizar, não vou passar mais palpite.